O Júlio Casares já está na linha? Já está? Bom, Júlio, obrigado pela audiência. Você também é um homem de televisão. Você sabe que a gente tem uma limitação de tempo, mas, obviamente, não poderemos deixar de colocá-la. É sempre um prazer quando você está conosco aqui no Mesa Redonda. Boa noite, Júlio. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da mesa. Eu serei muito objetivo até porque hoje o programa tem um novo formato a partir de hoje. Eu acompanho. É verdade. Eu sou o telespectador. Respeito muito o Marco Aurélio Punha, mas, em nome da verdade, eu preciso esclarecer alguns fatos. Primeiro, vereador, Marco Aurélio Punha. Eu não sou mentiroso. E não admito que o senhor coloque isso para mim. Eu não sou mentiroso. E isso nós vamos falar pessoalmente. Em segundo lugar, quero deixar bem claro... Júlio, em que questão eu coloquei que você... Eu nunca falei. Deixa eu falar. Eu vou falar depois o senhor fala. Deixa eu falar depois o senhor fala. Você está nervoso? Por favor. Está nervoso? Primeiro, eu nunca falei. Eu nunca falei que o processo eleitoral não deve ser discutido. Ele deve ser discutido no âmbito do Conselho Deliberativo. Aliás, coisa que o senhor nunca fez. Aliás, Conselho Deliberativo, que o senhor tem muitas faltas. Talvez por algumas atribuições na Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, de projetos de lei que o senhor tem feito. Tem todos no meu site lá. O poder executivo que deu ao estádio de Corinthians, PNF, está aí para todo mundo ver. Em terceiro lugar, quando o senhor admitiu que votou sim na prorrogação de mandato, e isso foi muito claro, o senhor admitiu, e é importante que o faça. O senhor também tem que admitir que a prorrogação dos mandatos para conselheiro para seis anos, e o senhor também votou a seu favor. Como todos os conselheiros votaram a seu favor, num mandato que era de três para seis anos. Votou ou não votou, vereador Macoré? Então, por favor, antes do senhor falar que eu sou mentiroso, eu é que peço respeito. Eu não entendi aonde eu falei que o senhor é mentiroso. Eu sou homem de vendas, mas entendo de futebol. E essa presunção do senhor falar que só o senhor entende de futebol, isso é bem, vereador Macoré. Não é bom. Entende de futebol, os cronistas entendem, os dirigentes entendem. E o senhor estava no Japão, sim. Dito que nós comemoramos juntos. Mas o senhor estava lá como funcionário do clube. E qual é o problema? E um funcionário do clube vindo pelo São Paulo pelas mãos de Chubenal Juventus. E por fim, para terminar o meu pouco tempo aqui, mas com muita soberanidade, tranquilidade, eu quero dizer o seguinte, que não há como comparar Juvenal Juventus a essas figuras que foram mostradas aí. O Juvenal é um vencedor, é um funcionário, e nós todos estamos, como verdadeiros São Paulinos, ajudando o São Paulo a melhorar essa situação. Os funcionários voluntários, os ajudantes voluntários. Eu não tenho nada como profissional remunerado, mas é importante esclarecer que o senhor estava no campo, em Dóquio, como profissional remunerado. Então, antes de falar que sou mentiroso, por favor, em nome da nossa relação, que foi muito boa sempre, sempre admirei o senhor, mas mentiroso eu não sou. E não admito que o senhor, vereador, coloque essa pecha em cima de mim. Não vai colocar. Portanto, em nome da instituição de São Paulo, em nome dos patronos, Lauro Nadel, Manuel Raimundo e Juvenal Juventus, e grandes outros presidentes como Paulo Amaral, Fernando Casal de Rei, José Augusto do Bastos e outros, o senhor não pode mentir numa rede de televisão. Eu só falei o seu nome. Que eu jamais menti. Não, 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 não. O senhor está me chamando de mentiroso. Não, 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 não. Eu falei que o senhor votou na prorrogação de presidente Juvenal, e agora o senhor admitiu. Portanto, eu quero deixar... Peraí, eu admiti não, eu falei antes do senhor. Quero agradecer a mesa redonda, e vamos conversar pessoalmente. E não falte ao conselho deliberativo. É lá que o senhor tem que discutir. Não na mídia. Não na mídia. O senhor não contribui para o São Paulo dessa forma. Eu contribuo sim. Contribui discutindo no conselho deliberativo. E mentiroso, sabe quem é? Nós vamos falar pessoalmente sobre isso. Vamos continuar o debate, ou só a voz dele que vai sair? Eu não estou debatendo. Eu estou tendo um direito de esclarecimento. Ah, então... Eu não estou debatendo. Quando o senhor esteve aqui, eu não liguei para o senhor. Poderia ter ligado. Poderia. Eu estou lhe dando voz. Eu estou lhe dando voz. Então... Não é o senhor que está me dando voz. Não, sou eu sim. Com a minha sugestão, com a minha sugestão, com a minha sugestão, eu liguei. Pergunte. E se for com a sugestão, se você ligasse no programa passado, eu daria também voz. Agora, para debater no conselho deliberativo. Eu vou no conselho, debati, votei sim na prorrogação do mandato. Disse isso antes do senhor chegar. E no conselho deliberativo também. Eu disse, mas é óbvio, uma coisa segue a outra. É impossível... Então fale, é importante falar. Mas isso é claro. É óbvio que uma coisa segue obrigatoriamente a outra. Mas é importante o telespectador entender. Isso. O senhor votou também na prorrogação de candidato a conselheiro. Aliás, que é uma aberração o presidente ter três anos e o conselho seis. Não é não. Claro que é. Porque o presidente tem direito a uma reeleição de uma estreia. Todos têm. Todos têm. Todos têm. Em nome da agilidade da mídia, e o senhor falou que eu sou um homem de venda, eu estou aberto a falar de futebol que o senhor, na hora que quiser. Agora, não falte no conselho deliberativo. Eu não falto. Eu não falto. Eu não falto. O senhor é médico. O senhor é vereador. Eu gostaria de ouvir projetos que eu votei no senhor. O senhor veja no meu site. Eu quero ouvir projetos de lei no âmbito municipal. O senhor está mudando o foco da questão. O debate aqui é de futebol. É político do São Paulo. Agora, eu convido o senhor aí ao meu site. Eu tenho um projeto premiado. Premiado pela Assembleia. Mas porque o senhor não acompanha. O senhor não acompanha. Se o senhor acompanhar, a senhora vai ver. Eu votei no senhor. Eu votei no senhor. É assim que o senhor trata o eleitor. Eu votei no senhor. Ajude o São Paulo de forma voluntária. Eu ajudo. Não só de forma remunerada. Ajude o São Paulo de forma voluntária. Não só de forma remunerada. E respeite o Juvenal Juventus. Eu respeito mais do que o senhor. Eu respeito mais do que o senhor. Imagina. Eu não pulso o saco dele. Eu não pulso o saco dele. Eu não sou. Eu sou um dirigente. Eu sou um dirigente. O meu filho é neto dele. O meu filho é neto dele. Nós temos uma relação de absoluto respeito e carinho. Então é importante respeitar. O fato deu crítica. E eu respeito? Qual foi o dia que eu desrespeitei? Qual foi o dia que eu desrespeitei? Só que eu não tenho medo, doutor Júlio. Eu não tenho medo. Eu vou dizer sempre. Primeiro, o Danilo que o senhor disse nega veementemente que ele tenha sido convidado dirigente de organizada lá. Nega veementemente. O senhor disse isso. O senhor disse isso. Nunca tive essa relação. Mas o senhor disse. O senhor disse que... Eu quero dizer que o senhor falou há pouco. Um sócio me disse. Um sócio me disse. Eu trabalho com as informações que me chegam. Não é a minha área. Não é a minha área. O senhor era isso ou aquilo? Mentiroso? Não. Eu não admito. Eu não admito que o senhor em rede nacional fala que eu menti. Eu não vou admitir. O que o senhor disse não é verdade. O que o senhor disse... O que o senhor... O que o senhor votou e é isso que me deixa satisfeito. Hoje o senhor disse em rede nacional. Eu gostei na prorrogação do presidente. Mas nunca neguei isso. Mas é claro que é. Eu nunca neguei. Nunca neguei. Nunca neguei. Eu não nego o que eu faço. O que é importante é o senhor assumir. O que é importante é o senhor assumir. Não pode ser comparada às presenças históricas que foram colocadas no ar. E eu disse isso antes do senhor entrar. Eu quero agradecer a Chico Lange, a Banderlei Nogueira, porque esse é o debate. Agora eu peço que o vereador... Mas não é gritando o debate. Os meus cinco minutos foram embora. Eu agradeço e vivo o São Paulo. Os trabalhos dos voluntários pelo São Paulo e quem engrandece o São Paulo. Muito obrigado. Vamos continuar então. Só deixar bem claro que em nenhum momento alguém disse aqui que o Juvenal Juvencio era o Hitler ou não. E eu fui o primeiro a dizer que não gostaria dessa comparação. Nós pegamos um conteúdo histórico. Ele está redundante, Flávio. Não, nós pegamos um conteúdo... Não, eu não saí da linha ainda, Marco Aurélio. Não, mas é redundante. Só para ficar bem claro. Eu falei antes de você. É só para ficar bem claro o quê? Eu falei antes de você, Julio Cazares. Que eu não concordava. Porque eu não conseguia entrar antes, porque eu ia falar antes. Mas eu falei antes de você. O senhor entende de futebol? Não, eu não sou só eu que entendo, não. Agora, antes de chamar de mentiroso, veja a minha biografia. Veja a minha. Isso eu não admiro. Veja a minha biografia. Eu não admiro o senhor de mentiroso. Mas eu não disse que é mentiroso. Eu disse que a versão do fato... Eu não admiro o senhor. O senhor me chamou de mentiroso. Eu não admiro. Eu não admiro o senhor. Apenas disse que o senhor votou na prorrogação. E o senhor... Esse não é o assunto. Em rede nacional o senhor colocou que sim. Normal. Isso é democrático. Você vai continuar insistindo, batendo a mesma tecla? O que nós estamos debatendo aqui... Eu não admito que ninguém me chame de mentiroso. O senhor disse... O que eu fiz ao São Paulo. Os contratos e as verbas que eu trouxe para o São Paulo. Mas eu não falo que só eu entendo de marketing, só eu entendo de vendas, como o senhor colocou. Mas eu não quero ouvir que o senhor tem que ter mentiroso de volta. O senhor é desse ramo. O senhor é desse ramo. Vamos para conversar no conselho deliberativo. Vamos, a hora que o senhor quiser. A apologia do caos. A hora que o senhor quiser. A senha apologia do caos. A hora que o senhor quiser. Voluntariamente. Isso é uma grande bobagem, porque muitos serviços... Foi o presidente Juvenal que reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. E qual o problema? Foi o presidente Juvenal que não tem problema nenhum. Qual o problema? Mas foi ele quem reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. Quem me reconduziu, junto com ele, foi o grande Marcelo Portugal Gouveia. Grande, uma pessoa que eu respeito. Isso. Mas foi a pedido do presidente Juvenal também. O senhor sabe disso melhor que eu. E o senhor sabe como o senhor saiu do São Paulo, que foi uma grande injustiça. Quando o senhor saiu do São Paulo foi uma grande justiça. O senhor sabe como o senhor saiu do São Paulo. Isso. Foi uma grande justiça. Portanto, eu sempre apoiei o senhor dentro de São Paulo. Agora o senhor me chamar de mentiroso. Não. A versão dos fatos... A versão do fato que o senhor colocou não é verdadeira. Não vai me chamar de mentiroso. Não. Então diga aos sócios. Diga aos sócios o que aconteceu. Diga aos sócios que houve provocação dos sócios. Diga aos sócios. Então o senhor vai dizer ao sócio que é mentira. Vamos falar no conselho. O senhor vai dizer ao sócio que é mentira. O senhor diz... O seu voto é do sócio. Diga a ele que é mentira. Sempre. Eu respeito o sócio. Diga ao sócio que é mentira o que aconteceu lá. E o senhor, como vereador, ficou submisso ao Poder Executivo e permitiu benefícios públicos para o estádio do Itaquerão. Não é verdade. Votei contra. O senhor permitiu. Portanto, vamos conversar em Alto Unido, dentro do Conselho do São Paulo. Eu votei contra. Dentro do Conselho do São Paulo. Vamos votar o que o senhor quiser. Eu tinha cinco minutos e eu estendi um pouco. Se o senhor quiser, vamos fazer um debate juntos. Em nome da disabilidade do programa, diga a minha colocação. Muito obrigado por tudo. Vamos fazer um debate juntos, Júlio Casares, ao vivo. No tempo oportuno. Não, agora. Vamos fazer. Vamos fazer a hora que o senhor quiser. Vamos falar no Conselho do Deliberativo. Onde o senhor quiser. Mas na hora que for possível, nós vamos fazer sim. No lugar e no horário que o senhor marcar. Perfeito. No lugar e no horário que o senhor marcar. Vamos, vamos fazer. Dentro de momentos apropriados. Não. Eduardo Prado, muito obrigado. Fique em nome da verdade e eu respeito o doutor Marco Aurélio. Para a gente discutir agora, não me chame de mentiroso. Muito obrigado e boa noite.